Fala molequinhas, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus, tô aqui em casa E galera, eu queria agradecer a vocês de coração mesmo, mano, vocês são foda Chegamos a 60 inscritos, né galera? Tô muito feliz, né mano? Obrigado, mano A vocês que compartilham os vídeos, deram like, vocês comentaram, mano Eu amo muito vocês, e se você não é inscrito, se inscreve nesse canal Porque quem se inscreve nesse canal, vira um Nenequinha, seja Nenequinha Olha o que eu sei fazer com o dedo, pra quem é novo aqui, deixa o like Se inscreve nesse canal, e quem se inscreve nesse canal, vira um Nenequinha, então seja Nenequinha E é isso! Muito obrigada mesmo, galera Não são só 50 inscritos, não só, nossa, tô me perdendo aqui Não são 60 inscritos, são 60 Nenequinhas Porque a gente é um grupo, a gente é uma família de Nenequinhas, né? Então, obrigado galera, por tudo isso mesmo Chegamos aos 60, vamos tentar chegar aos 70, tá bom? A próxima meta vai ser 70 E é isso! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!